Bom, o Davi, porque acho o Davi uma pessoa extremamente inconveniente, chato, é uma pessoa que é manipuladora, faz tudo parecer que é sobre ele dentro da casa e é um mau jogador porque ao invés de derrotar seus adversários no paredão, fica gritando para as pessoas apertarem o botão, eu acho isso ridículo. O segundo alvo, né, Michel, poucas pessoas têm oportunidade de voltar do paredão, eu fui indicado o paredão duas vezes, os últimos dois paredões, é o mesmo motivo pelo qual eu vou dar para a Isabelle, que também me indicou, me colocou direto no paredão. E a última possível eu vou dar para a Alane, porque eu entendi que nesse momento do jogo a gente não está mais votando por afinidade necessariamente, mas também por estratégia, ela fez um movimento de jogo de estratégia essa semana e além disso a gente teve um movimento de estaleta que ficou um pouco mal resolvido, a gente ainda pode conversar durante esses últimos dias aí. É isso.